E o sinal de internet da rede de satélites Starlink já chegou à Ucrânia. Usuários já relataram que estão usando o serviço a uma velocidade de 136 megas. Vejam detalhes. Elon Musk, CEO da SpaceX, está cumprindo a promessa pública de enviar terminais da Starlink para a Ucrânia. Desde que a Rússia declarou guerra contra o país governado por Volodymyr Zelensky, os serviços de internet têm sofrido significativas interrupções. Apenas dois dias depois de Musk se comprometer no Twitter com o ministro da Transformação Digital e vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mikhail Fedorov, os primeiros lotes de terminais já começaram a chegar. Fedorov, inclusive, revelou a novidade no Twitter, compartilhando uma foto de um caminhão contendo os equipamentos e dizendo Starlink, aqui. Obrigado, Elon Musk. Não só a tecnologia chegou à Ucrânia, como já há relatos de que ela já está funcionando. De acordo com um outro post no Twitter, um usuário mostrou estar conectado à internet com velocidades de download de 136,76 mega e de upload de 23,93 mega. O serviço de internet Starlink da SpaceX foi projetado para fornecer acesso à internet de banda larga de alta velocidade em áreas remotas ao redor do mundo, que podem não ter infraestrutura. Isso é possível graças à mega constelação de satélites Starlink, que a SpaceX tem rotineiramente lançado à órbita baixa da Terra. Até o momento, a SpaceX lançou mais de 2 mil desses satélites e muitos outros já estão programados para subir, já que a empresa tem permissão para 12 mil desses satélites e solicitou aprovação para lançar outras 30 mil unidades. E a Microsoft entrou na guerra entre Rússia e Ucrânia. A empresa está ajudando o governo ucraniano a se proteger de ataques cibernéticos. Acompanhe. A Microsoft, ao que tudo indica, entrou em definitivo no conflito que preocupa o mundo. Algumas horas antes dos tanques russos começarem a entrar na Ucrânia, alarmes dispararam dentro do Centro de Inteligência de Ameaças da empresa americana. Esse som era um alerta sobre um malware nunca visto antes, que parecia direcionado aos ministérios do governo e instituições financeiras dos Estados Unidos. Rapidamente, a empresa separou o malware, que chamou de Foxblade, e notificou a principal autoridade de defesa cibernética da Ucrânia. Em três horas, os sistemas de detecção de vírus da Microsoft foram atualizados para bloquear o código. Em seguida, a Microsoft entrou em contato com a Segurança Nacional da Casa Branca para tecnologias cibernéticas e emergentes. O motivo era o medo de que o malware se espalhasse além das fronteiras da Ucrânia, prejudicando a aliança militar ou atingindo bancos da Europa Ocidental. Apesar de todo o aparato estatal que possuem os Estados Unidos, a infraestrutura não parece ser rápida o suficiente para agir contra ataques cibernéticos que possam ser realizados pela Rússia. Por isso, a Microsoft participa de uma coordenação constante e estreita com o governo ucraniano, juntamente com o Google, tendo em vista que as duas empresas podem fiscalizar o que é falado na internet.